Saludos, aluno, sentindo! Muita atenção e nos pés os passos de quem busca por um futuro melhor. O projeto Formando Cidadão é uma parceria entre polícia militar e comunidade. A iniciativa nasceu da necessidade de desenvolver programas de atendimento a adolescentes em situação de risco social e pessoal. Em Campo Mourão, o Formando Cidadão atende meninos na faixa Itália de 12 a 18 anos. Esse é um projeto que já estamos há anos trabalhando, já passaram inúmeros meninos. É um projeto que nós conseguimos acompanhar uma boa parte da adolescência deles dentro da área do batalhão, sem dispôr muitos saindo, porque conseguimos trabalhar no espaço que nós temos aqui na unidade. Um dos objetivos do projeto é também conscientizar os adolescentes sobre os perigos do envolvimento com drogas e criminalidade, contribuindo para que tenham uma nova postura de vida e um futuro melhor. Aqui nós faz várias atividades, faz educação física, karatê, religião, e passa o maior tempo só fazendo o curso, para não ficar nas ruas. Eu acho gostoso que aqui a gente pratica esportes, lazer e tudo mais aqui, porque a gente se diverte bastante. No período da manhã você vai para a escola? No período da manhã eu vou para a escola e à tarde eu venho para cá. O projeto Formando Cidadão retira jovens e adolescentes da situação de risco. Várias atividades são desenvolvidas aqui no 11º Batalhão, uma delas é o xadrez. Aqui eles têm a informática, tem xadrez, tem karatê, tem a parte religião, tem educação física, tem libras, que agora é inserido no curso para eles, e tem atividade como a ordem unida, a parte de disciplina militar, que nós trabalhamos também com eles. Meninos dedicados que não deixam nada a desejar e são orgulho daqueles que coordenam a turma. A gente só fica naquela operacional, operacional, aí você muda o ambiente para o lado social também, onde os alunos cabem fazendo parte da família, da polícia. Além de ensinar, você aprende também com eles? Exatamente, cada dia a gente aprende uma coisa. E aí Legenda Adriana Zanotto